A CIDADE NO BRASIL 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 SMII PROSA ONELES UM DOSX DOHGBO A CIDADE NO BRASIL Musiche fazer isto com facilidade? Não, com muita flexibilidade não, mas isto também já está feito, já não é de fábrica isto, tem aqui a emenda, se fosse de fábrica era a peça inteira, sabe, tem aqui a emenda. Artesanato, para as tuas verem que o que não sei fazer são caleiras, e tem ali uma série de peças que os senhores vão ver e vão gostar de certeza. Já fez as exposições, já, mas aqui só, só aqui é na região? Só aqui na terra, não é convidada para outros locais? Tenho-me a dar, mas não tenho feito porque eu, como não vendo nenhuma dessas peças que tenho, não as vendo, sabe, fica com elas para mim, e depois, pronto, não dá jeito vender. . . . . . . . . A gente vai achar com o outro, né? Esta é a sua oficina em casa. É sim. E é para aqui que eu vou mudar. Vai mudar para aqui. Sim, sim. E a entrada vai sempre pela Rua da Lagarteira. É isso tudo. E estas peças todas são antigas, são certas? Não são muito antigas. Estas eram as medidas que havia antigamente nas tavernas. Quartilhas? Sim. Tens todas, tem o litro, meio litro, o funil também. Isto, o meu pai fazia muito disto para o Porto, uma casa de artigos de decoração. É o Faixo. Havia muita coisa dessa. E estas figuras aqui assim? Ah, estas figuras. Foi uma arquiteta espanhola que me as encomendou e foi ela que desenhou. O desenho não é meu, é da arquiteta. Já se gostou alguma vez sobre a história dos Latoeiros? Não sei nunca. Não sabe quando é que eu sugiro? Não, não sei. Mas se eu já vi o dele, há bocado falei numa idade média. Eu lembro-me de ver um filme daquele... Como é que ele se chama, caralho? Que ele era o amigo dos pobres. Roubava os ricos para dar aos pobres. Roubem os bosques? Roubem os bosques. Estava um com aquele carrinho, com os ambuladores de tesouras e navalhas. Estava um desses nesse filme. É verdade. Por isso já deve haver... Eles pouporem nele e é que possivelmente havia nessa época. Fazia-se muito disso. Era as téticas que íamos vender para as feiras de caminho. Esta, os canecos com as leiteiras. Também se vendia muito isso. Isto, as casas do ricos tinham uns candeeiros destes em latão. Só foram feitos na Bélgica. E eu depois lembrei-me já, ao fim de muitos anos, vou fazer um candeeiro. Consertei muito, já antigamente. Os ricos tinham desses candeeiros. E depois lembro-me de fazer isso. O abajur não era assim. Mas eu passei tudo em chapa, fiz o abajur assim. Tudo isto, tudo era como... Na cabeça, às vezes na cama, a pensar. Vou fazer isto. E saíram. Sem coisas fora do lugar. Isto de pôr uns guarda-chuvas. Quem é que se... Isto não... Surgiu esta ideia. Eu nunca vi nada assim neste feitinho. E aí, aqui esta já... E esta já, se não é igual, é parecido. O jarro, a mesma coisa. Quanto tempo demorou fazer esta peça para os guarda-chuvas? Ora bem, esta peça, não sei. Mas esta peça durou mais tempo. Estive dois dias de volta deste. E agora... Como é que vai ser a descendência disto? Não tenho... Não tenho... Eu não tenho descendentes. Tenho uma, não quero. Também eu não quero aquilo, aquilo, aquilo. Venha para isto. Também não quero. Então, isto pode morrer. Vai acabar, vai. De certeza que sim. Com muita pena assuma. É, custa-me. Eu às vezes já... Eu vejo-me um bocadinho à rasca já. Às vezes... Mas... Vou teimando, vou fazendo. Se fosse para a cama ou se tivesse aí sentado, o garágua era pior. Assim, vou-me entretendo. E nunca lhe aparecer nenhum jogo interessado em aprender a... Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Mas acho que é uma coisa que poderia ter continuidade. Isto vai acabar. Não se justifica já. Pronto, é... A vida agora é outra. É mais moderno. Não há... Nós, antigamente, o que é que nós fazíamos? É só obra para vender para as feiras, para a caminha e para a cerveira. Latas para o leite. Mojadores, focadores, lanternas, funis, baldes, bacias, folhadores. Fazíamos tudo isso. Mas, agora... Ah, depois mais tarde, consertava-se, assim, bacias e jarros das casas de banho. Hoje não há nada disso numa casa de banho. Depois eram as fogareiras de petróleo. Nós consertávamos muitos fogareiros de petróleo. Cozinhava-se a petróleo e pronto. E acabaram também... Havia também... Fazíamos canecos para ir à água. Não havia água canalizada. E fazia-se, então, uns canecos para as pessoas irem à água. E, às vezes, fazia-se... Cada casa tinha três ou quatro canecos para apanhar a vez. Trazia-se um cheio e deixava-me os outros para apanhar a vez. Trabalhava-se muito nisso. Agora, nada disso se faz. Atentamente, quer que faziam banheiras também com... Também, o meu pai fez algumas. Eu nunca, nunca fiz. Tchau, tchau.